E não, não quero nem pensar Chorar ao ver você partir This world has lost its glory Let's start a brand new story now, my love Eu sei, é tempo de amar E quero me entregar I am old Talk in everlasting words And dedicate them all to me And I will give you all my life I'm here if you should talk to me Eu sei, palavras eu falei E não acreditou O que fazer Se eu tenho só palavras Pra conquistar você Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei E eu sei, eu sei, eu sei O que fazer Se eu tenho só palavras Pra conquistar você Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei